Oi gente, tudo bem? Tô aqui com mais um vídeo, desta vez pra mostrar pra vocês o iPad 9ª geração. A gente vai estar tirando da caixa juntos. Quem vos fala é o polaco, não deixa de se inscrever, curtir os nossos vídeos e comentar. Esse é um iPad 9ª geração de 64GB, Wi-Fi mais celular. Então vamos lá. Deste lado, logo da Apple. Aqui na parte lateral, iPad. Na parte inferior, logo da Apple. Na parte lateral, também o logo da Apple. Na parte superior, o iPad de perfil. Então vamos lá, gente. Ele está sem o plástico da embalagem, porque eu abri pra conferir o produto, mas eu não tirei ele dos papéis ainda, tá? Mas está aí o produto. Não tirei do papel ainda. Está do lado. Vamos ver o que vem aqui. Manual. Olha. Adesivo. Manual. Mais informações. Mais informações do produto. Chave de abertura do SIM card. Cabo de carregamento Lightning USB-C. Muita gente reclama do Lightning, eu vou dizer o quê? Não sei se é bom ou se é ruim. Pra algumas coisas ele é bom, pra outras ele é ruim. Porém, se ele fosse USB-C, eu consegui usar o adaptador multimídia que eu tenho no Mac, né? Poderia estar utilizando aqui. Mas, olha o que que acompanha ele. Um carregador de 20 watts, né? Que isso é inusitado nos aparelhos hoje em dia, né? Principalmente em alguns da Apple. Então aqui vem um carregador que, por sinal, é bem caro. Então vamos tirar o iPad. Essa é a parte frontal do aparelho, né? Que é a parte lateral. Tem os botões de volume. Aqui do outro lado temos os conectores. Aqui temos o botão liga. Aqui temos a entrada P2. E na parte inferior temos som, Lightning, som, saída de som, né? E só. Aí na parte inferior temos o logo da maçã, a antena, porque esse aqui é o Wi-Fi celular, né gente? E a câmera. E aqui, iPad. A única coisa que parece o povo reclama bastante é que o botão dele é físico, igual no iPhone 7. Deveria ser como no iPhone 8 em diante. Uma impressão na tela, né? No vidro. E ele é físico. Então vamos estar ligando pela primeira vez. Não está configurado ainda, gente. Porque eu não tirei do papel, tirei com vocês. No canal tem vídeo sobre a Apple Pencil. Farei vídeos testando ela também, na tela do iPad. Terá vídeo também com a Smart Case, original da Apple. E terá vídeo colocando a película H Prime. Não deixe de acompanhar o nosso canal e estar visualizando estes vídeos também, tá? Gente, esse foi mais um vídeo de unboxing. O iPad nona geração de 64 GB, Wi-Fi mais celular. Gente, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos. Um grande beijo. Tchau.